Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou um dos técnicos aqui da Tecfag. Hoje eu vou apresentar para vocês dois dos nossos dispensadores de fita do nosso portfólio. Vamos lá? Então esse daqui é o nosso modelo manual, ele é bem prático. Ele serve para pequenas empresas que precisam usar suas caixas com segurança e facilidade. Ele comporta fitas de 20 a 100 milímetros de largura, com rolo de até 200 milímetros de diâmetro. A operação dessa máquina, primeiro você vai inserir sua fita, tá? Ela tem duas chapinhas limitadoras para deixar sua fita sempre reta no processo da máquina. Segundo seria a alavanca, você vai tracionar o quanto você precisa da sua fita. Você está aqui a quantidade da sua fita, o tamanho dela. Então você pode sempre, quando você for retirar, sair um tamanho único. O terceiro processo seria a esponjinha de água. Ele vai molhar a sua fita e é onde vai deixar a cola em evidência. É onde você vai poder selar suas caixas com perfeição. Aqui vai ser um tanque de água, vai deixar o reservatório sempre cheio de água e não deixar a escovinha secar. Por fim, eu vou mostrar um processo da máquina, vai tracionar, recular, cortou, que vai ver que agora a sua fita está molhada e pode ser usada para selar suas caixas. Já esse é o nosso modelo automático, ele é bem mais robusto, ideal para grandes empresas que precisam de eficiência, padronização e menos desperdício. A FX800T comporta fitas de 20 a 100 milímetros de largura, com rolo de até 250 milímetros de diâmetro. A operação dessa máquina, primeiro, no processo você vai inserir a fita, mesma coisa da FX800, ela tem dois limitadores para manter a fita sempre reta no sistema. Tem tracionamento também, só como essa é uma máquina elétrica, ela é bivolt, ela tem motor que faz o tracionamento diferente da FX800, que é por engrenagem. Tem um processo de tanque, juntamente com uma escova, tem um tanque, um reservatório bem maior e também eu tenho, na lateral, um ajuste de volume de água aqui. Em relação ao processo, ela tem um sistema de segurança, ela só vai trabalhar com a tampa fechada. Você vai ver aqui na EHM, que ela vai dar um sensor quando eu abrir. No caso, um sistema de segurança, quando o operador for trabalhar, sempre manter fechada a tampa. Temos dois modos de operação, tanto o semi-automático, que eu vou denominar o L1 e o L2, o L1 com o tamanho, o L2 com o outro tamanho, que eu posso trabalhar com eles em diferentes processos. E tem o processo automático, que eu trabalho com o run e com o stop, que eu tenho até 12 receitas, com 3 tamanhos diferentes de setup, para você trabalhar com o seu processo automatizado na sua indústria. Esses dois modelos estão disponíveis nos nossos sites. Ou se preferir, entre em contato conosco através dos nossos canais.